Música Alguma ação do Rio de Janeiro Eu queria perguntar, eu estou na Avenida Geográfica, no caso que é colaborador da Universidade de África do Rio de Janeiro em Português e Mulher, qual é a norma? Eu queria saber, o usuário se ele tem um interesse mas não precisa sobre ele algum PDF, se é possível salvar MDS, PDF Ah, certo É, tem um monte de recursos de usabilidade e tal a norma para referência bibliográficas lembrando que é um se você fizer o melhor que você sabe dentro do seu conhecimento eventualmente alguém pode te ajudar depois a memoriar aquilo que você tem que seguir dificultamente porque ela quer ser de bom e aprender demais Mas valia um pouco tem um manual aqui de... cadê? Se você vier aqui em colaboração ajuda aqui, quero editar de pé da lá lá acrescente também fonte então ele vai ter um ele vai definir um e me levar para o livro de estilo onde ele vai descrever quais são as normas para referência de moda de guarda-pé você pode se entretendo em um artigo longuíssimo sobre normas de referência de guarda-pé eventualmente tem gente que alguém esquece de ao lado de escrever isso então certamente tem gente que gosta de implementar de executar isso se alguém até ele não esquece de ao lado de escrever mas ele vai mostrar que alguns recursos que ele tem aqui não é só as normas de como apresentar de repente também os recursos de como automatizar algumas coisas enfim sempre que uma coisa tem lá no software sempre tem possibilidade de usar mais e mais níveis de automatização das coisas mas se você der uma olhada bem no começo ele já mostra de uma maneira mais simples como fazer isso de uma maneira básica referenciação básica a primeira sessão é a referenciação básica tudo que você precisa ler é sobre referência e já acaba aqui só essa parte mas sobe um pouquinho ele fala lá em cima que ele aceita veriteu ou apa? ah, pronto pra quem já sabe dessas coisas olha lá anotou-sejando a perna né? olha lá até o acordo de veriteu veriteu ou apa? então é bateria descaria não importa não importa só que aí o que vai mostrar aqui na referenciação básica é a sintaxe é como na linguagem da arquitetura você coloca uma referência então essa tagzinha vref e barra f agora tem um negócio da extrovisual lá que você tem um recurso pra colocar referência que é mais um formulário mais limitinho e tal mas que a arquitetura no contexto normal da arquitetura deixa eu explicar isso porque isso é uma coisa que é bastante que é falta a segunda parte se eu posso selecionar vai se eu posso selecionar lá no livro isso então tem aqui de novo essa caixa você tem um da esquerda aqui ele é muito curioso inclusive porque dentro das coisas ele mostra links pra outras línguas que continuem a criativa isso talvez você já tem um isso é o que o pessoal repara mais é que tem links pra outras línguas mas se você der aqui em ferramentas por exemplo ou não desculpa em fluir e exportar eu posso criar um livro se eu criar um livro ele vai me abrir uma interfacezinha que me permite iniciar o criador de livros o criador de livros me permite escolher uma porção de artigos ele tá vendo que agora aparece aqui o criador de livros toda a página que eu abri agora vai ter essa marquinha aqui em cima do criador de livros eu posso dizer por exemplo abrir a página do do alberroge pra adicionar essa página ao livro então eu adicionei a página ao livro que eu posso remover agora adicionei que eu quero um livro sobre o galberrocha e salvador e tem um artigo salvador e eu posso adicionar a página do salvador ao meu livro e eu posso mostrar o livro agora tem um livro sobre o galberrocha e salvador eu posso criar capítulos ordenar mexer na ordem as páginas no salvador do alberrocha dar um título para o livro e feito o início eu posso descarregar ele como pdf como documento como outros formatos aí publico então se eu fiz o livro aqui eu nem dizer eu tenho o título escolhi uma dimensão por tamanho lá 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 descarregar aí ele vai gerar o link pra mim eu vou poder baixar o pdf que tem aqui as páginas um recurso aí bacana é claro que o pdf gerado não vai ter o histórico não vai ter a página de discussão você pode adicionar a página de discussão no seu livro mas aí você tem que escolher explicitamente fazer isso mas é uma coisa bacana aí eu ia falar do editor então se eu se eu tiver cadastrado no sistema e tiver aplicado aqui nesse algum recurso especial que tem aqui nesse link do beta que tem essas ferramentas dentro dessas ferramentas tem esse beta no beta ele tem uma opção ah não o que pede em português já está não precisa do beta ele já está automaticamente aqui mas teria aqui uma opção do editor visual em alguma aula em que você está ele deve ser ativado eu teria só um link só um link editado se eu não tivesse ativado teria só um link editado como é na universidade por exemplo se você está cadastrado eu acho que talvez se tiveram vezes cadastrado no ipad aqui não pode aqui a gente tem dois links editados editado e editar código fonte até o começo desse ano se você está no ipad editar significado isso aqui por exemplo é aquela caixinha que aparece à direita isso aqui é a cartal da caixinha aí você pode ignorar a caixinha ler o link aqui e já começa um texto mais normal onde você tem o texto o texto em si do ativo está aqui e você vê que tem esses colchetes aqui por exemplo os colchetes eles representam as outras páginas do ipad quando você quer fazer uma ligação para a outra página do ipad você põe esses colchetes grupos então um pouquinho de linguagem de marcação quando você vai para uma referência você escreve esse ref entre mais ou menos maior ou menor tech ou tech isso é uma forma de marcar o texto para indicar coisas que o computador precisa interpretar e mostrar para as pessoas aí esse ano o pessoal finalmente mexeu fez um editor desses que você já viu o que está acontecendo você tem que mexer no código e agora se você hoje em dia clicar em editar aqui o ficha ficou pronto o livro eu clico transfiro o livro ele já abre aqui no pdf bom vou ter aqui Ele está carregando aqui o editor-visual, aí ele vai dizer, ah, meu amigo, o editor-visual vai dar um monte de palavra, e aí você passa a editar a página como se fosse um documento de texto. Aqui ele está isolando, aquela coisa que quando aparecia lá o código todo da caixa do lado, parece como uma coisa isolada também, meio que um objeto à parte, então ele não interfere na sua edição do texto. Se você quiser mexer na caixa do lado, também tem, então ela vai ser essa peça de puzzle, de capa-cabeça, ele vai mostrar quais são os, vai mostrar como um formulário, quais são os itens que você entra na caixinha, então a caixinha é um formulário que gera a caixinha, e aí aquele código que se tem era só a organização aqui do formulário, e aqui ele mostra como um formulário, mas ele não tinha. Então se tem atividade, se quiser, ele tem que ficar ativo, se é simplesmente uma coisa mais simples para vir, a gente ficar ativo. e aí E aí Jim E aí Olá покurado Fаты E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri